Uma cidade chamada Jericó Anunciavam que Jesus ia passar Havia um homem humilhado Desprezado e solitário Pois não tinha como ver A glória de Deus Mas quando ouviu Que por ali ia passar Um homem que Tudo podia resolver Então em seu coração Despertou a esperança Naquele instante Bartimel Clamou assim Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Naquele instante A multidão vem do clamor Diziam eles Ele não pode te ouvir Não, não Não podes alcançar o mestre Não adianta insistir Pois está longe Ele não Não, não vai te ouvir Mas ele não Se importou com a multidão Pois a bênção Queria ele receber Então Jesus Então Jesus Mandou chamar Esse homem Que gritava Pois o clamor Ao mestre Chegou Dizendo assim Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, filho de Davi Atende o meu clamor Jesus, atendendo a ele Dizem Vai, filho A tua fé A tua fé te curou A tua fé te A tua fé te A tua fé te salvou Te salvou Oh, 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 oh